Tá começando mais um resumão de informações e opiniões aqui no canal SBTV, me chamo Neto, vamos lá pra mais o conteúdo referente ao Bahia. Ontem, cerca de 2 mil pessoas lotaram o Museu do Bahia na Fonte Nova pra prestigiar a passagem dos 5 troféus do Manchester City, incluindo o Champions e o Mundial, além das camisas finalistas do concurso Manta do Esquadrão, que ficarão lá até domingo. Galera, entretanto, muitas pessoas reclamando em relação ao acesso, em relação ao horário, né, e tudo que foi organizado pelo Bahia, né, deu muita gente no museu realmente, e o pessoal acabou reclamando bastante dessa acessibilidade ao local, né, que acabou rolando essa exposição. Talvez não se esperava tantas pessoas, né, prestigiando e chegando lá no museu. Vamos conferir aqui um trecho bem legal, né? Meu nome é Gustavo, eu vim de Serrinha, no interior, pra ter uma oportunidade dessa, porque é única, né. Ver o troféu Champions League do Mundial aqui é especial demais, né. Obrigado, Bahia, obrigado, Grupo City, por proporcionar essa experiência pra nós, torcedores. Obrigado, Bahia. Bora, Bahia! Tá aí, rapaziada, né, algumas imagens bem legais, muita gente mesmo, não só que faz com o Bahia, mas... Meu nome é Verdado, eu tenho 4 anos. Eu quero ver a taça do Bahia. Tchau, Bahia! Bahia! Muitas pessoas do interior, muitas pessoas que nem eram Bahia, inclusive, foram ao museu pra prestigiar esse movimento do Bahia com o Grupo City, né, de trazer as taças do Manchester City pra cá. Bem legal mesmo. Inclusive, o nosso colega, o nosso parceiro Ulisses Gama, do Bahia Notícias, publicou o seguinte. Cara, olha essa fila. 11 horas e 52 minutos da manhã. Fila é imensa e surpreendeu as pessoas do Bahia e do City. Por conta da grande quantidade de pessoas, a entrada de mais gente foi encerrada. A exposição termina às 2 horas e seguiu pra São Paulo. Algumas pessoas reclamaram, depois reabriram esse portão, né, o Rui postou depois, mas reabriram isso. Realmente, as pessoas ficaram preocupadas, teve gente que nem conseguiu acessar, por exemplo. Então, fica a dica pro Bahia, né, em se comunicar um pouco melhor nesses tipos de situação, em trazer um pouco mais de transparência e conseguir organizar melhor os próximos eventos pro torcedor tricolor. Se quem tiver relatos aí, pode comentar que iremos procurar ajudá-los, beleza? O zagueiro David Duarte foi entrevistado ontem, lá no CT do Manchester City, na Inglaterra. Bora conferir algumas das palavras do zagueiro. Recentemente, ele foi adquirido pelo Bahia e agora deu a sua primeira coletiva como jogador pertencente ao Bahia. Entrevista com o zagueiro David Duarte. David, pergunta de Marinho Júnior. O que mais te causou a ansiedade? A chegada no passado ou a reestreia de agora, sabendo que você é jogador do Bahia em definitivo? Cara, com certeza a reestreia agora, né, porque eu passei o ano passado aqui, então eu sabia da estrutura, o potencial que tem aqui e fiquei muito feliz de continuar esse projeto grandioso que vai acontecer daqui pra frente. Pergunta de Reginaldo Lima, João Luiz e Paulo Henrique Reis. Qual a expectativa de vocês para o ano 2024? Cara, a expectativa é a melhor possível, né? Que possamos estar na parte de cima da tabela, possamos brigar por coisas grandes esse ano. Esse ano o Bahia nos dá uma capacidade gigante de trabalhar, uma estrutura maravilhosa, então acredito que esse ano vai ser as coisas grandes, vamos brigar por coisas grandes. Pergunta de Luiz Guimarães e Santiago Oliveira. David, na temporada 2023, especialmente no Brasileirão, o Bahia enfrentou uma inconsistência defensiva. Como olhar para essa experiência e trazer isso para a pré-temporada que vai se iniciar? A gente sabe que a defesa é composta por todos os jogadores, mas vamos consertar isso, vamos ter uma pré-temporada toda agora com o professor Rogério para acertar tudo e tomar o menos gol possível nessa temporada. Pergunta de Gabriel Bacelar. O quão especial é fazer parte de um recomeço de ciclo, sabendo que todos são focados na mudança de patamar do clube? Cara, eu estou muito feliz, só na minha família, que eu falei, participando desse projeto, onde permaneceram os jogadores de qualidade, onde está chegando mais jogadores de qualidade. E fico muito feliz de estar fazendo parte de tudo isso. Pergunta de Douglas Santana. David, em algum momento da sua carreira você esperava viver uma experiência de pré-temporada no exterior atuando por um clube brasileiro? Cara, é um sonho de criança, né? Mas não imaginei que seria assim, numa grande estrutura, onde é o Manchester City. E ainda mais jogando no Brasil, né? A gente tem essa expectativa quando a gente sai para fora jogar em outro clube. Mas o Bahia não está nos proporcionando isso. Então, cara, ficou muito gato. E agora, acostumar um pouquinho com o frio e aproveitar, né? Viver cada momento aqui. Pergunta de Vitor Silva. David, vocês retornam de Salvador no dia 21 e 24 tem jogo. Poderíamos ver efeitos da pré-temporada já nessa partida? Acredito que é muito cedo, né? Mas continuamos bastante jogadores do grupo do ano passado. Diferente do ano passado, que não permaneceu ninguém. Então, tem um pouquinho de entrosamento. Mas acredito sim, acredito que vamos fazer coisas grandes aí. Pergunta de Nilson Luiz. David, você foi um cara que tem um contrato logo com o clube. Agora você é jogador do Bahia. E no final do ano passado você foi elogiado por Rogério Senna. Podemos dizer que 2024 pode ser um ano de David Duarte? Com certeza. No ano passado não foi o início que esperávamos, né? Depois eu voltei, depois tive uma pequena visão e acabou me tirando por dois meses de ir de campo. Mas 2024 acredito que é um ano não só meu, né? Acredito que é um ano do Bahia. Que é um ano que vamos brigar por coisas grandes. E aproveitar essa pré-temporada aqui para voltar bem para o Brasil. Tá aí. Trechos da entrevista coletiva. No caso, foi remota, mas em Manchester. Com perguntas enviadas à situação do David Duarte. Galera, olha só. Jean-Lucas será o novo camisa 6 do Esquadrão. Essa que foi a imagem publicada pelo empresário do atleta e também pelo jogador. Ele fez essa publicação aí lá, provavelmente no CT aqui. Me parece a sala de coletiva, né? Por conta da cadeira. Mas não tenho certeza absoluta ainda quanto ao local. Mas tá a imagem aí, né? O empresário do atleta, do Jean-Lucas, vestindo a camisa 6. Jean-Lucas teve, inclusive, bastidores, né? Do seu momento ali de gravação do seu vídeo de anúncio. Alguns funcionários novos do Bahia também. Outros que já estavam por aqui. Esse vídeo estava pronto já há alguns dias, tá, gente? Acho que, se não me engano, há três dias. Essa produção do Bahia do anúncio já estava pronta. Só que faltava o Santos anunciar, o Santos assinar o seu papel, na verdade. O Santos até anunciou, mas não assinou a sua parte do contrato. E, por isso, o Bahia demorou um tempinho para poder anunciar a contratação do Jean-Lucas de forma oficial nas redes sociais. Então, você pode ver aí como tá bonitão aí a situação do Bahia, né? De produção. É sempre bom elogiar esse upgrade que o Bahia teve em relação ao audiovisual. E que possamos anunciar mais reforços, né? Espero que o Caio Alexandre, espero que o Júnior Alonso, por exemplo. Espero que em breve nós teremos novos anúncios, novos jogadores aí para serem anunciados nessa qualidade, que possam ir a Manchester participar da pré-temporada. Jean-Lucas é o cara que é clássico, né? Usa a camisa dentro do calção, assim como o Marcos Vitor. E o pessoal do Bahia brincou também quanto a isso. Não espalha, mas o Jean-Lucas foi para a Manchester. Como se ninguém soubesse, né, Bahia? Brincadeira, rezei um abraço para a galera, mas, enfim, faz parte da brincadeira. O Jean-Lucas, todo mundo sabia que ele foi para a Manchester. Fomos ao aeroporto e conseguimos flagrá-lo ali no carro que ele veio com o motorista do clube. Depois vazou uma foto dele também lá em Manchester. E antes já tinha vazado a foto dele com alguns torcedores tricolores. Mas aí, sorridente o Jean-Lucas, né? Porque teve gente que disse que ele nem ia vir para cá, para o Bahia. Pois é, rapaziada, pois é. Teve gente que disse que ele nem ia vir para cá, para o Esquadrão de Aço, para vocês terem noção. A Gabriele Gomes trouxe a seguinte informação. Ainda sobre o período do Bahia em Manchester, há uma possibilidade de que jogo treino com o Bahia por lá. E que pode ser aberto ao público. Então, aguardemos para ver se nos próximos dias o Bahia confirma essa informação. E o adversário, né? Qual será o adversário? Se vai ser um time lá da Inglaterra, se vai ser uma equipe de base do Manchester, né? Se vai ter alguma situação nesse sentido. Mas, aguardemos essa situação ser definida. Galera, esse foi o conteúdo. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o like e, claro, um comentário sobre todos os temas que foram abordados. Inscreva-se no canal. Estamos rumo aos 50 mil inscritos. Será muito bacana ter você como um novo integrante da família CBTV, caso ainda não faça parte. Temos juntos, um abraço e até a próxima.